Trotes do Chupim, Metropolitana. Trote do Chupim aqui da Metropolitana mais um. Hoje eu tô aqui com a Marilene. Tudo bem, Marilene? Tudo bem. Dá um murrinho aqui, né? Tudo bem. Agora é assim que cumprimenta ainda. Marilene, a gente vai ligar pra sua irmã, Érica. Isso. Ela tem um marido chamado Marcos, que é porteiro, é DJ, é isso? Isso, isso. Você veio de que bairro? Zona Norte do Curuvi. Zona Norte do Curuvi, gente. Zona Norte do Curuvi em peso. Bom, vamos ligar pra ela. Vamos ver se ela tem ciúmes do marido. Eu vou fingir que ele fica olhando pra bunda da minha esposa no prédio que ele trabalha e que eu moro, tá bom? Tá bom. Vamos ligar. Vamos ligar pra ela. Alô? Alô, por gentileza, dona Érica. Pois não? Ô, dona Érica, desculpa estar te ligando. Você não me conhece. Meu nome é Paulo. Eu moro no edifício aqui na Vila Lobos, onde seu marido trabalha como porteiro, tá? Isso. É. Tô te ligando pelo seguinte motivo. Eu sou casado, tenho dois filhos, peguei seu telefone no cadastro com o síndico, tinha o seu telefone lá também. O que eu não tô achando justo que tá acontecendo em relação ao seu marido com algumas moradoras aqui do edifício. O seu marido, ele não tá tendo um comportamento que a gente espera de um controlador de acesso. Nossa, isso é impossível isso pra... Bom, eu tô te ligando pra conversar com você. Não sei se você tá aberto à conversa também. É praticamente impossível. Eu conheço a índole do meu marido, ele não faz esse tipo de coisa. E como é que você conseguiu o meu telefone com o síndico? Com o síndico? Não, com o síndico. Eu conversei com o síndico, mas eu não abri uma reclamação. Por quê? Porque eu acredito... Não, mas o síndico não tem o meu contato. Tem sim. No cadastro do seu marido, tem o seu contato. Então você não tá sabendo, mas tem. Tô te ligando pra conversar com você, porque eu não quero tomar outro tipo de providência. Eu tô aberta a conversar, tanto é que eu tô te ouvindo até agora. Não, não, Érica. Érica, eu tô conversando com você e você tá querendo fazer perguntas do tipo me desqualificar moralmente de eu estar te ligando pra fazer uma reclamação referente ao seu marido. É bem estranho. É muito estranho tudo isso. A situação toda tá muito estranha, entendeu? É. Seu marido, ele entra mulheres bonitas... A minha esposa, ela é muito bonita. Mulheres bonitas entram no prédio, ele sai às vezes da portaria e fica olhando pra bunda da mulherada. Se eu fosse você, eu observava um pouquinho mais o seu marido. Você, como mulher dele, eu acho que você deveria observar um pouquinho mais ele, viu? É, que na hora que ele tá trabalhando, eu também tô trabalhando, então fica difícil, né? Então você me escuta, porque de repente... Por que que eu iria te ligar agora, num momento desse, pra falar sobre isso? Se você quiser conversar pessoalmente, eu tô aberto pra você vir aqui. Eu só não quero conversar com ele, porque se eu conversar com ele, vai dar merda. Você tá falando do meu marido, que pra você é o porteiro de qual horário? O Marcos. Não, é o Marcos, tá? Na parte da manhã, tá? Não tem erro. Eu não ia ser irresponsável de tá ligando sem ter certeza do que eu tô falando, sem ter certeza do que tá ocorrendo, entendeu? Porém, eu sou faixa preta em jiu-jitsu, se eu chegar perto do seu marido, começar a conversar com ele, ele vir com alguma brincadeira, com alguma, ah não, não sou ele, eu arrebento ele. Misericórdia. É, é misericórdia mesmo, querida. Eu não sei nem o que falar. Você não sabe o que falar, eu sei o que falar, por isso que eu te liguei. Qual que é o nome da sua esposa, Paulo? É Fernanda. Fernanda Macedo. Meu nome é Paulo Macedo. Você coloca meu problema como uma das prioridades aí, por gentileza, na sua vida, viu, Erika? Porque envolve o seu marido, né? E é seu marido, né? Envolveu o que eu vou fazer. Antes de você entrar numa reunião, já avisa o seu marido, tá? Porque amanhã, se a minha esposa, quando chegar da academia, ela entrar no meu prédio e seu marido ficar olhando pra bunda dela, eu vou arrebentar o seu marido. Você tá me ouvindo, Erika? Eu entendi, Paulo. Beleza? Eu tenho a responsabilidade da minha vida. Você acabou de me jogar uma bomba. Eu tenho várias outras responsabilidades na minha vida, porque eu sou adulta como você. Ótimo. Eu sou também religioso, eu tenho um caráter maravilhoso. Minha família é uma família linda. Não é uma pessoa como o seu marido que vai tumultuar isso, não só com a minha família, como outras famílias aqui do prédio, né? É difícil ouvir tudo isso. É difícil, né? Ainda mais quando isso se trata de um trote aqui do Chupim da Metropolitana. E a Marilene! A Marilene, sua irmã, que tá aqui com a gente! Meu marido não é. Ela que me indicou pra assistir você há muitos anos atrás. Fala com ela. E aí, Erika? Meu marido não é forte, tudo bem? Ai, não tinha outra pessoa, seu marido não atendia, ele teve que pegar você. Sozinho! Eu ia falar, que síndico é esse que passa aí, foi da mulher que os outros. Você acredita que eu não confio no meu marido? Nossa, que confiança exagerada. Cuidado com esse excesso de confiança, hein? Um beijo! Um beijo pra você! Beijo, linda! Tchau, tchau! Boa! Tchau! Trotes do Chupim! Metropolitana! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?